A nossa dica de produtos de hoje nós vamos falar sobre produtos da Copa e também de aviamentos e linhas, coisas que você pode estar produzindo com cores da nossa bandeira do Brasil. A gente trouxe aqui algumas linhas, né? A linha Cleia, por exemplo, a linha matizada, que ela já vem amarela e verde, né? As duas cores. A pessoa pode estar fazendo uma blusa, fazendo uma bolsa, fazendo pulseira, fazer um monte de coisa bem legal com as linhas de crochê, né? E tricô. E também tem as cores lisas, que a pessoa pode estar misturando, fazer um chapéuzinho, fica bem legal fazer uma bolsa. Fazer várias coisas bem legais, né? Com as linhas de uma cor só também. Flores de cabelo, fica bem legal. Então aqui tem verde, amarela e azul, na cor lisa. Tem branca, tem elas mais finas, tem umas linhas que elas são mais grossas. Aqui nós temos alguns barbantes, né? Tem essa coleção de barbantes que chegou pra gente, que ela vem, ela é tipo uma seda, né? E ela tem um fiozinho, um pelinho, que você pode estar misturando com um barbante tradicional, fazer algum acabamento, por exemplo, em chapéu, ou tapete, jogo de banheiro, tudo em ritmo, né? De copa. Aqui nós vamos mostrar as fitas, essa por exemplo, de poazinho, né? Na cor amarela, com as bolinhas verdes. Então todo mundo fica em ritmo de copa e usando as cores, né? Da bandeira. E aqui tem elas lisa, verde e amarela a gente trouxe, né? Pra... É de tafetar, uma fita de tafetar. Nós temos de cetim, de gorgurão. Isso aqui também é de gorgurão xadrez, verde e amarela. Tá linda, né? Xadrezinho. E ela de duas cores, que ela é metade, metade verde e metade amarela. Ao invés de você comprar duas peças de fita, né? Uma verde e uma amarela lisa, você pode comprar uma que já vem as duas cores também, pra tá amarrando a embalagem. Temos também essas aplicações, pra você tá customizando, que seja sua blusa, uma jaqueta ou uma bolsa, né? Você quer uma aplicação pra fazer isso. Então a gente trouxe aqui uma pequena amostra das aplicações com o nome do Brasil. Você pode colocar na blusa, por exemplo, comprar uma camiseta lisa e tá colocando a aplicação. Essas aplicações, elas são muito fáceis de tá colocando na roupa, né? Algumas delas são termocolante. Termocolante quer dizer que ela já vem com cola. É só você colocar na roupa e passar o ferro que ela adere na mesma hora e você já tá com a blusa pronta pra sair. Algumas, você tem que costurar, né? Você tem que fazer uns pontinhos bem visíveis, como essa, por exemplo, que eu tô mostrando pra vocês. Você tem que costurar, não tem como colar. Ou tem algumas que você pode usar alguma cola. Se for uma coisa temporária, você pode estar usando a cola pra tecido também, tecido sintético. Essa aqui também tem que ser costurada. Ela tem uma fitinha aqui de paetê, tá muito linda também, discreta, né? E essas aqui também são termocolante. Tem tamanhos menores, pode colocar num bolso ou numa blusa também. Dois tamanhos também. Outra coisa bem legal são os pontos russo, né? Olha que legal as fitinhas de ponto russo que elas vêm as bandeirinhas. Que você pode usar a fitinha inteira, pode colocar numa calça, pode fazer um cinto, pode colocar um detalhe na bermuda, ou você pode tá cortando as bandeirinhas pra costurar. Mas igual num boné, por exemplo, às vezes a pessoa coloca uma bandeirinha, ou na blusa, que era colocar só a bandeirinha do Brasil, que é bem discreta, ou nas costas, ou em bolsa. Se você quiser tá colocando, né? Uma bandeirinha bem delicadinha, aí você pode tá comprando ponto russo. A Metro tá fazendo isso. Aí tem esse modelinho, tem esse também, né? Olha que legal. A estampa da bandeira do Brasil. Esse também, né? Tem a bandeirinha. Pode colocar em pano de prato também. As pessoas às vezes colocam em pano de prato, em toalha de banho também. O ponto russo, a gente vende muito. E elástico. Aqui é um elástico com a estampa da bandeira do Brasil. Pode fazer um cintinho, por exemplo, colocar no acabamento de uma roupa, no shortinho. Fica bem legal também. Comprar uma fivelinha e faz uma adaptação do elástico com a estampa do Brasil. Esse aqui é um vivo, que a gente fala, que é um acabamento que você embute. Você coloca na roupa, só fica aparecendo essa partezinha aqui, ó. Ele é um viés, é um viés que a gente chama de vivo, que ele vem com essa parte de tecido e vem com três fileirinhas, tipo uns cordõezinhos, um do ladinho do outro, aqui. E aí você costura, você vem aqui, por exemplo, e costura. Aí só vai aparecer essa parte aqui, ó. Né? Essa partezinha aqui, um acabamento. Pode ser numa camisa, num short, por exemplo, uma calça. Dá pra fazer isso numa almofada. interessante também, são os cordõezinhos. A gente tem vendido muito cordãozinho pra fazer trançadinho. Esse aqui é um trançadinho que já vem pronto. Que dá pra fazer cintinho, dá pra fazer cordãozinho. Com verde e amarelo. Aí a pessoa pode fazer pulseirinha, ó. Aí coloca um acabamento, né? Um fechinho. Aí a pulseirinha já tá pronta. Esse modelo. E tem esse modelinho aqui também. Que tá lindo, ó. Pra fazer cintinho. Ou usar como pulseirinha também, ó. Tá bem legal. E aqui, esse é o que a gente tá mostrando pronto. Mas pra você que gosta de tá fazendo um artesanato, você pode comprar os cordões a metros. Eu trouxe aqui alguns pra você ver. Tem ele mais fino e tem ele mais grossinho. A cor, né? Verde e amarelo. Ou aqui, ó. Esse aqui já vem verde e amarelo. As duas cores juntas. Você pode tá trançando junto também, que dá uma pulseira bonita. Dá pra fazer um cintinho bem legal. Tá bem verde e amarelo. Ou amarelo e verde. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer chaveirinho. Mas que você tem feito muito chaveirinho pra dar de presente, aniversário, chaveirinho de feltro. Fica bem legal. E pode tá usando os cordões também de acabamento. Então, essa foi a nossa dica de produtos de hoje, né? É linhas, barbantes e aviamentos em geral. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.